meninas esse aqui são saquinho de lixo certo que tá dobrado agora vamos fazer isso aqui ó eu vou colocar aqui na ó vai ser aqui dentro ó mas aí ó você dobra eles deixa eu dobrar pra vocês verem como que eu tô fazendo dobrar certo isso aqui são saco de lixo certo essa caixinha aqui é que vai ser pra isso agora eu vou mostrar pra vocês o que eu vou fazer ó menina aí eu faço isso aqui aí eu faço isso aqui ó você dobra no meio e dobra assim ó tá colocando assim certo você vem de novo é só assim assim ó dobra no meio ponta com ponta faz isso aqui ó certo pra você guardar que fica mais fácil pra guardar se você quiser também você pode dobrar tudo se você não tiver a caixinha não tiver a caixinha pra pôr você pode pôr em é sabe naquele cestinho de bambu que muitas pessoas não dão valor que pega e joga fora aquele cestinho de bambu então você pode pôr ele dentro também vou mostrar também um outro jeito que você possa dobrar ó menina assim ó pega dobra no meio até que eu vou mostrar um outro jeito também de você dobrar ó dobrando aqui você vai falar Maria você não precisa fazer ensinar fazer isso que eu já sei eu sei que você sabe mas eu quero fazer do meu jeito ó isso aqui tem 200 saquinhos pra dobrar dobrando vai colocando ó assim se você também pode guardar na gaveta na pia embaixo bem bonitinho você pega uma aí uma caixinha um taporzinho comprido e coloca dentro também dá certo e assim eu vou fazendo até terminar os 200 saquinhos meio dobracinho aí não ele pegar não fica bagunçado na verdade a gente usa isso daqui pra colocar reciclagem porque aqui a feitura dá saco de reciclagem pra todas as vizinhanças mas aqui faz questão de pular essa casa casa que mais junta reciclagem pra eles então eu vou dobrar e já volto vou deixar só um pra vocês verem tá bom eu vou dobrar diferente ó eu terminei aqui ó deixei só uma agora vou terminar por aqui dentro da caixinha ó tem esse outro aqui dobradinho eu vou mostrar pra vocês o outro jeito que eu que eu dobro certo ó tá assim né inteiro aí você vem aqui assim ó dobra ele assim no meio dobrou no meio aí você vem aqui ó faz isso aqui assim você faz isso aqui ó agora você vem aqui você vai vir aqui ó você vai vir fazer isso aqui ó um pra lá vai tirando o ar outro pra lá ó e vai tirando o ar certo pra lá e um pra cá ó pega bem na beiradinha assim pra lá e outro pra cá assim ó até chegar em cima ó chegou aqui você vai fazer isso aqui ó você vai pegar uma ponta dessa que vai dobrar aqui assim ó e vai enfiar pegou essa ponta aqui ó e vai enfiar aqui ó dentro dela aqui ó e ficando assim ó agora eu vou mostrar pra você como que eu vou dobrar é ali a sacolinha olha só como a gente usa muito a sacolinha sabe aí pra não ficar no meio ambiente é meio ambiente demora muito tempo pra consumir né a terra demora muito tempo pra consumir a sacolinha que é o plástico né não é só a sacolinha não porque é plástico assim ó ajeita bem assim e dobra aqui ó certo e vai pegar essa ponta aqui ó e vai virar pra cá também assim ó agora você vai fazer igual você fez lá no saco entendeu um pra lá e outro pra cá um pra lá e outro pra cá agora essa ponta aqui ó você puxa aqui ó entendeu vem pra cá e saiu aqui em cima agora você pega essa ponta aqui ó e vai fazer isso aqui ó vai enfiar aqui dentro ó pronto o saquinho está pronto agora vamos fazer outro beleza você pega o saquinho tá todo amassado faz isso aqui ó vem aqui ó sobra aqui pega essa pontinha vem aqui e vai fazer pra lá assim ó certo um pra lá outro pra cá um pra lá outro pra cá é isso agora você pega essa ponta aqui ó e puxa aqui pra baixo agora você vem com essa outra aqui ó porque a sacolinha menina a gente usa ela pra tudo usa ela pra tudo pra põe a mão um cestinho de banheiro um cestinho de lixinho de pia agora eu vou dobrar um azul já tem duas certo ó tá aqui amassada aí você pega lisa bem ela assim ó não vai passar o ferro não né porque isso aqui não é ferro dobra aqui pega assim pega essa pontinha coloca aqui essa daqui é mais molinha vem pra cá e vem pra lá vem pra cá vem pra lá vem pra cá vem pra lá você pega essa aqui ó as mais molinha não dá muito certo mas dá também e vai pra lá agora você pega essa pontinha e vai vir aqui embaixo quer ver o que eu estou de fazer? aquelas sacolas bem grossas muito boas fazer ó então tudo dá certo pra você arrumá-los vamos fazer uma outra grossa aqui ó eu vou montar arrumar tá bom? aqui assim ó ó pegou assim pega aqui assim vem pra cá vem pra lá vem pra cá vem pra cá vem pra lá você pega essa ponta coloca aqui e vai pra lá e vem pra cá e vem pra lá e vem pra cá você pega a ponta e vai por aqui ó escondeu? escondeu beleza meninas eu agora vou desligar porque a minha irmã tá fazendo patina pra mim e ela ligou o aspirador tá bom? ó ele ficando assim mas lembrando que você pode pôr de um paperware não precisa pôr assim não tá? ou numa gaveta de pia você pode pôr que também já fica na frente da gente né? então isso daí o meio ambiente agradece e fui